Um, dois, três Ai, 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 que coisa louca Ai, meu Deus, que coisa boa Ai, 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 que coisa louca Ai, meu Deus, que coisa boa Quando ando perto do soco E me lembro da gamboa Ai, 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 que coisa louca Ai, meu Deus, que coisa boa Boa linda, meu Donga fez um samba Na partida do povo De Angora, de Luanda Que não sabe que saudade Não calece esse dilema Não provou de ser menino Nunca teve uma morena Ai, meu Deus, que bom Te encontrar nessa cidade Quando dobro a esquina Do de cala com saudade Ai, 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 que coisa louca Ai, meu Deus, que coisa boa Ai, 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 que coisa louca Ai, meu Deus, que coisa boa Eu, ai, 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 que coisa boa Quando ando perto do soco Eu lembro da gamboa Tem um sentimento, tem um sentimento Tem um sentimento, tem um sentimento Que me ama como um boa Eu, ai, ai, que coisa boa Ped wisdom Cozinha e fala Ai, 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 a exclusivo Ai meu Deus, que coisa boa Ai meu Deus